O salão de eventos Gérida e Casa foi o local escolhido para o encontro Mães de Betânia. As participantes tiveram a oportunidade de ouvir os conselhos da psicóloga Luciene Cazarotto. Um momento importante de reflexão sobre algumas atitudes do dia a dia, que acabam influenciando em toda a família. O tema Curadas para Amar incentivou as mulheres a fazerem oração. Ter um momento particular com Deus. A gente bate em cima muito de uma teoria que a mãe é o esteio da casa. O dia que a mãe está tranquila, que a mãe também, você pode ver que o marido está tranquilo, os filhos estão em paz. O dia que a mãe está nervosa, tensa, preocupada com alguma situação, isso reflete em toda a família, porque ela comanda o ambiente familiar. Então, a mãe que tem uma espiritualidade, a mãe que vai à missa, a mãe que reza, ela faz uma grande diferença na vida dos filhos, mesmo porque não há interseção maior do que a de uma mãe por um filho. Então, é de essencial importância na educação saudável de uma criança, que a mãe tenha, sim, uma frequência, independente da religião que ela frequente, mas que ela se preocupe também não só com o seu físico, mas com o seu psicológico e com o seu espiritual. A Bíblia relata em Provérbios 22, versículo 6, que os pais têm a missão de orientar os seus filhos sobre os caminhos em que devem trilhar, e estes nunca se desviarão dele, mesmo diante a tantas adversidades. A gente vê hoje que o mundo oferece muitas coisas, e o grande foco do mundo são as crianças, os adolescentes e os jovens. Nós, como mães, como diz a palavra de Deus, jamais um filho vai pedir uma coisa e a mãe vai dar uma coisa ruim. Então, o nosso papel, enquanto mães, enquanto formadoras, é oferecer o oposto de que o mundo oferece. É oferecer aquilo que realmente vai ser bom na formação de uma criança. Tem muitas coisas que podem parecer gostosas. Todo mundo sabe o quanto é gostoso, por exemplo, um doce antes do almoço, mas não é o mais saudável. E o papel da mãe é esse, essa educadora, e que mostra para os filhos o caminho daquele, não é o mais fácil, mas que é o melhor, é o mais correto. O Grupo Mães de Betânia foi criado em 2013 e está completando seis anos de existência. Ele surgiu da necessidade que, como profissional da psicologia, eu comecei a perceber que as mães tinham muita dúvida, que elas me perguntavam muito sobre a questão da maternidade, educação de filhos, muitas se queixando de depressão pós-parto. Eu falei, por que não fazer um trabalho voltado aí, né, para a questão psicopedagógica também, orientar essas mães do que fazer em cada situação. E o grupo começou uma forma a partir daí. Então, ele acontece desde 2013. Ainda de acordo com o Luciene, o trabalho vem alcançando ótimos resultados. Muitas mulheres relatam experiências muito positivas. Uma história que me chamou muita atenção foi de uma mãe, né, que ela, depois de, ela começou a frequentar o grupo, ela ainda estava grávida, e ela desapareceu, né, nós não tivemos mais o contato dela. E, uns meses depois, ela apareceu para agradecer no grupo, porque, por conta das orientações que foram feitas em relação à depressão pós-parto, ela não imaginava que iria passar por isso, mas ela começou a reconhecer elas mesmas, ela mesma, o sintoma, né, que ela começou a rejeitar o filho, não queria a presença do filho, não queria amamentar, e ela lembrou das palavras que foram ditas no grupo, e por isso ela reconheceu que ela precisava de tratamento. E com o tratamento, ela conseguiu ser uma mãe suficientemente boa, como a gente diz. Enquanto as mães assistiram à palestra, os filhos também receberam orientações bíblicas, em um cantinho especialmente criado para eles. Fez parte também do evento uma bênção dos padres de Andradas, e ainda um delicioso café da tarde. Eu acho muito importante, porque as mães precisam de orientação. Então, o papel da mãe hoje é fundamental na vida dos filhos, e com essa criação moderna, digamos, com esses estímulos externos, é complicado. Então, a gente precisa de uma boa orientação, e como aqui essa orientação é vinda partindo da religiosidade, ajuda muito. Então, por isso que eu decidi, no sentido de equilibrar a ansiedade, porque a mãe tem muitos anseios, muitas necessidades, e a orientação facilita. Uma vez que você disse sim à maternidade, você vai ser mãe pela vida inteira, não importa quantos anos você tenha. Então, eu acho que o olhar é mais simplificado para a infância. Hoje a gente quer fazer muita coisa, quer proporcionar muito para os nossos filhos, dar bens materiais, proporcionar coisas. E o que as nossas crianças hoje mais precisam é do nosso carinho, do nosso afeto, do nosso tempo e da nossa disponibilidade. Então, acho que o que as mães hoje devem parar para pensar um pouquinho é que nada substitui a presença e o amor materno. O grupo Mães de Betânia vai realizar um outro encontro em março. Ele acontecerá na Casa de Formação Santa Teresinha. O dia e o horário vão ser divulgados pelos organizadores. Qualquer pessoa pode participar. Não é necessário inscrição e pagamento de taxa. Todos estão convidados.